E é meu que me dá, mas pra mim eu vou dar pra ouvir Se quiser frito meu, eu vou dar pra ouvir Se quiser frito meu, eu vou dar pra ouvir Se quiser frito meu, eu vou dar pra ouvir Se quiser frito meu, eu vou dar pra ouvir Se quiser frito meu, eu vou dar pra ouvir E a casa é muito bonita, por hoje eu vou acabar, e a casa é muito bonita, por hoje eu vou acabar.